Após emboscada armada contra torcedores cruzeirenses, integrantes da Mancha Alve Verde tiveram prisões temporárias decretadas pela justiça e seguem procurados pela polícia. O palmeirense preso na última sexta-feira foi indiciado por participar do assassinato de José Vitor Miranda. Hoje é o repórter David Itasso que já está aqui conosco e vai trazer mais informações sobre esse caso, né David, que segue repercutindo dia após dia. Oi Soraya, muito bom dia a você, ao Colombo e também a você que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan, exatamente isso. Até o momento, segundo as investigações da Polícia Civil, oito pessoas foram identificadas de participação nessa emboscada aos dois ônibus da torcida Mafia Azul, que resultou na morte de um torcedor cruzeirense, além de outros 17 que ficaram feridos. Bom, a Polícia Civil prendeu um homem de 31 anos na última sexta-feira. Segundo os investigadores, foi encontrada uma barra de ferro junto com ele, que teria sido usada na emboscada, além também de outros indícios de participação no crime. Outros sete estão sendo procurados pela Polícia Civil e são considerados foragidos. Detalhe que a defesa dos integrantes da Mancha Verde, da torcida organizada do Palmeiras, garante que eles não tiveram participação no crime, que sequer estavam no local e não participaram ativamente, então, de qualquer tipo de emboscada, e que está tendo acesso limitado aos autos desse inquérito. Então, a defesa garante que eles não tiveram participação, mas fato é que a Polícia Civil afirma que há indícios, sim, de que essas oito pessoas tiveram participação no crime. Conversas trocadas entre eles, imagens também que foram divulgadas, a gente até mostrou algumas imagens que foram inéditas na sexta-feira, das câmeras de monitoramento, tanto da GCM, a Guarda Civil Metropolitana de Mairi Porã, como também da concessionária que administra ali os pedágios na região onde houve essa emboscada, nos ônibus da Mafia Azul. As investigações, então, seguem sendo realizadas, mas fato é que esses torcedores, inclusive o presidente da Mancha Verde, são considerados foragidos da Justiça. Então, a gente vai continuar acompanhando essas investigações, a torcida também, a Mancha Verde está proibida de comparecer aos estádios dos jogos, com as camisetas, com qualquer coisa que identifique eles como torcida organizada. Eu volto aos estúdios. Obrigada, David, pelas suas informações.